Eu não sei bem o que se passa na cabeça de Gigi Akutami, porém, neste capítulo que vamos ver agora, ele trouxe algo que eu não esperava, um pedido de casamento que tá em sexto lugar. Então, sem mais enrolação, vamos para os spoilers. O título do capítulo 217 de Jutsu Kaisen é Banho Parte 2. Sukuna enfrenta Yorozu em um estádio. E Yorozu dá o primeiro passo e a batalha começa. Yorozu diz, nem mesmo a Anja notou sua presença, mas eu adivinhei, por quê? O amor. Yorozu então continua, vamos tentar nos matar, mas o que aconteceria se eu ganhasse? Sukuna imediatamente responde, é uma história improvável, mas depende de você. E é nesse momento que Yorozu, que está no corpo da irmã de Megumi, propõe para o cara que está no corpo de Megumi, que tal casamento? Sukuna responde, faça o que quiser. Yorozu está completamente apaixonada por Sukuna e ela quer que Uraume cozinhe sua comida favorita. Sukuna imediatamente começa a convocar cães divinos que atacam Yorozu, e esses cães se parecem totalmente com demônios do inferno. Yorozu interrompe seu ataque e pergunta a Sukuna por que ele está usando a técnica do receptáculo e não o santuário. E Sukuna diz que não usará suas técnicas, porque para afundar completamente a alma de Megumi, ele quer fazer parecer que Megumi matou sua própria irmã. Yorozu começa a ter um acesso de raiva e fica séria, e questiona a Sukuna se ele poderia vencê-la sem o santuário. A técnica amaldiçoada de Yorozu é técnica de construção arquitetura. Yorozu construiu várias armas e se tornou uma feiticeira veterana, um metal líquido que muda de volume enquanto mantém a propriedade estáveis, devido a energia amaldiçoada do controle semi-autônomo. Yorozu então assume uma nova forma, uma armadura de carne que desvia e especializa inúmeras funções biológicas. E Sukuna começa a invocar o Mahoraga para contra-atacar. Na próxima semana não teremos capítulo, Jutsu Kaisen estará em pausa. É isso aí galera, pelo visto Sukuna irá apelar, Sukuna irá controlar totalmente o Mahoraga? Ou será que ele também terá problemas ao tentar convocá-lo? Bom, como sabemos, ninguém na história dos usuários das 10 obras conseguiu controlar o general apelão dos apelões. E aí, você acha que Sukuna será aquele que irá subjugar o Mahoraga? E caso o Mahoraga venha controlar o seu corporalmente, ele terá isso como uma arma secreta? Bom, ficarei com o assinamento, esse foi o capítulo 217 de Jutsu Kaisen, um pedido de casamento em sexto lugar. Gigi Akutami está meio birudo das ideias, mas eu quero ver como isso vai se desenrolar. Não esquece de deixar o likezão, se for novo por aqui se inscreve no canal. E, infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e... Fica com Deus!